20 horas da manhã. Foi a nossa primeira parada em Deu Costinho, daqui aproximadamente duas horas. O acorcionado está regulado para 22 graus. Caso não venha, desfilei muito, faça o formato. Por favor, não fumar dentro do carro. Os cintos de segurança deverão ser usados para a sua maior segurança. Entendeu? Uma boa viagem de transportador, viu? Apagar e transportar do interior do veículo, são de suas interas responsabilidades, viu? Mais uma boa viagem que você está fazendo. Tchau, tchau, tchau.